Mantenha colaboração E o show está aqui, venham aí, assistam, curtam, ao vivo, enquanto idonas e fofarras, e vou também passar de licença pra vocês no show. E esse aí, vocês estão curtindo Copa Pernambucana de Bandas e Comparras, diretamente da cidade de Vicência? Copa Pernambucana de Bandas e Comparras 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 Obrigado. 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 Obrigado.